Duas mulheres foram presas suspeitas de furtarem mais de 4 mil reais em produtos de um supermercado em Araraquara. Vitor Gimenez está ao vivo com os detalhes dessa ocorrência. Boa noite, Vitor. Uma das presas era funcionária desse estabelecimento, né? Oi, Gimenez. Boa noite pra você. Boa noite a todos. Além de funcionária, essa mulher ajudava nos furtos aí desses produtos, facilitava o furto de mercadorias. As duas mulheres, né? De 43 e 30 anos tiveram participação nesse caso, que ocorreu em um atacarejo no centro de Araraquara. Além dessas duas, a polícia também investiga a participação de um homem de 38 anos. Como esse furto ocorria pro pessoal de casa entender toda essa situação? A cliente pegava diversos produtos, montava ali seu carrinho com todos os itens de compras e quando ia passar no caixa, a mulher que operava o sistema passava apenas alguns produtos, registrava apenas alguns produtos e outros deixava sem registrar no código de barras. Foram mais de 4 mil reais em mercadorias entre alimentos, carnes, produtos de higiene, limpeza e muito mais. Mas, mediante essa fraude, a mulher realizou o pagamento de pouco mais de 100 reais. Ximene, as duas foram presas em flagrante, encaminhadas aqui até a cadeia pública da cidade de São Carlos e passaram por uma audiência de custódia na tarde de hoje e vão responder a esse crime em liberdade. Esse homem de 38 anos que citamos no início da nossa participação, ele conseguiu fugir, mas a polícia já conseguiu fazer a identificação e esse caso segue em investigação na cidade de Araraquara. Ximene, volto com você. É, nessa audiência de custódia, essas duas mulheres acabaram aí liberadas e vão responder ao crime em liberdade, como você mesmo mencionou. Vitor, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube.